Ei tropa, Rokishu na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês meus amigos e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um traje insano feito aqui na sessão, tá atendendo o pedido dos inscritos aqui no GTA 5 Online, beleza? Então galerinha, se você gosta desse tipo de conteúdo, já explode o botão do like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Quer ter os melhores carros modos na sua garagem para você tirar aquela onda na sessão, tirar aquela onda no encontro de carros? Então galerinha, clique no link que está na descrição e solicite a tabela de veículos para você escolher o seu. Acesse agora! Bom pessoal, vou ensinar vocês a fazer um traje insano para você estar utilizando aqui no GTA 5 Online, né? E o melhor galera, você não perde nenhum traje e é feito totalmente na sessão, beleza? Então pessoal, o primeiro local que a gente vai vir, né? No caso a gente vai ter que vir aqui no Cassino Diamond, porque a gente vai estar vindo na loja de roupas aqui do Cassino. Então o primeiro local aí é no Cassino Diamond, onde a gente vai pegar a nossa primeira peça de roupa aí do nosso traje, beleza? Então ó, entramos aqui no Cassino, a gente vai até a loja de roupas que fica bem aqui, né? É só seguir o mesmo sentido da porta aqui, ele fica na mesma parede, você vem até no fundo, você vai vir até aqui, onde tem as blusas, vai dar seta para a direita. Você vai até a jaquetas esportivas e você vai colocar a Guff Spray preta, tá pessoal? A gente vai colocar a Guff Spray preta no nosso personagem. Feito isso pessoal, a gente vai ver o menu de interação, vamos vir em inventário, colete balístico e a gente vai colocar aqui colete padrão, tá galera? Vamos colocar o colete padrão no nosso personagem. Vou só tirar esses acessórios aqui galera, ele tá cheio de coisa na cara aqui, no rosto, na cabeça. Então vou tirar tudo aqui para fazer 100% do zero com vocês, tá? Então deixa eu tirar todos os acessórios aqui, tirar o capacete também. Perfeito pessoal, tirei todos os acessórios. Agora a gente vai até qualquer loja de roupas, tá? Então vou só sair do cassino aqui e a gente vai estar indo até qualquer loja de roupas aí para estar dando continuidade aí no nosso traje, galera. Beleza? Já que vocês pediram para eu vir trazer este traje aqui, né? Que viram num vídeo aí onde meu personagem está utilizando esse traje. Então eu estou gravando aqui para vocês galera, feito 100% na sessão. Beleza? Já saímos aqui do cassino. Agora a gente vai pegar aqui o nosso veículo, né? Qualquer meio de transporte aí que você encontra e vai até qualquer loja de roupas, tá? Funciona em qualquer loja de roupas, você pode estar adquirindo essas peças, beleza? Então pessoal, cheguei aqui já na Suburban. A gente vai estar terminando de montar o nosso traje aí, galera. Um traje aí insano. Ficou muito top aí, beleza? Então a gente vai até as calças agora, né? Vamos até a parte que tem as calças em qualquer loja de roupas. Vamos dar a seta para a direita. Vamos vir aqui em jeans. E a gente vai procurar ajusta camuflada meia-noite, tá pessoal? Fica bem para baixo aqui, ajusta camuflada meia-noite. Deixa eu procurar aqui. Está chegando, ó. Justa camuflada meia-noite, tá pessoal? Vamos colocar essa calça aqui no nosso personagem. Vamos confirmar aqui. Só um minuto. Beleza? Agora pessoal, o que que a gente vai fazer? A gente vai até nos calçados ali, tá? Vamos até na parte de calçados. Vamos dar setinha para a direita. Tênis de skate. E a gente vai colocar aqui o tênis de skate todo preto, tá pessoal? Tênis de skate todo preto. Aí você pode colocar também qualquer outro tipo de calçado aqui que combine com a roupa, né? Pode vir colocar esse outro aqui também, ó. Tá? Fica do seu gosto aí, tá? Desde que seja todo preto aí para estar combinando com o nosso traje, perfeito? Feito isso, a gente vai vir até a aba de acessórios aqui, né? Até a parte de acessórios. Vamos ir em luvas. E a gente vai colocar a luva de direção preta, pessoal. Luva de direção preta aí no nosso personagem, beleza? Feito isso, pessoal. A gente vai abrir o menu de interação aqui. Vamos aproveitar que sumiu o colete. Vamos colocar novamente o colete, né? A gente vai vir em paraquedas e vamos deixar ligado. Vamos vir em acessórios e vamos colocar o respirador, tá? Que vende em qualquer ammunition. Depois a gente vem aqui, tá vendo? Já tá quase pronto o nosso traje. Agora a gente vai vir aqui em capacetes balísticos. E vamos colocar o capacete balístico preto. Tá, galera? Como vocês podem ver, sumiu o nosso colete ali. Então a gente abre o menu de interação, vem até inventário. Colete balístico e coloca novamente aí o colete padrão, tá, galera? Esse colete todo preto aí. Acabamos de montar o nosso traje, pessoal. Agora a gente vai vir aqui e vai simplesmente salvar o nosso traje aqui em qualquer slot vazio, né? Ou você pode estar apagando o traje que você não queira mais. É só você salvar por cima. Prontinho, pessoal. Olha só. Acabamos de montar o nosso traje. De salvar ele aqui. E olha só que louco que ficou. Vou olhar fora aí que eu vou estar mostrando pra vocês. Olha aí, galera. Que traje top que a gente fez aqui na sessão. Galera, um trazinho rápido, fácil, barato e muito estiloso. Muito maneiro pra você estar utilizando aqui na sessão do GTA V Online, pessoal. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês aí tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, galera, já sabe, né, tropa? Já explode o botão do like. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Um forte abraço do Luquixo. Valeu, tropa!